E a São Presidente de Empatiga para Belo Horizonte E Gontijo vamos ver De Mutum para Belo Horizonte E Expresso Gardene de Campinas para Belo Horizonte E um transnorte de Montes Claros para Belo Horizonte E enviação sertaneja Eu acho que o que o carro está fazendo E a São Sertaneja é de Paracatu para Belo Horizonte E a São Sertaneja é de Paracatu E aí gente, uma das mais recentes novidades do momento No G7 da cometa E aí ó, de São Paulo para Belo Horizonte E um transnorte Provavelmente deve ser Montes Claros para Belo Horizonte Aí gente, Expresso Gardene Vamos ver De Poços de Caldas para Belo Horizonte E mais um Expresso Gardene Esse de Campinas E em seguido de um G6 do Gontijo Vamos ver De Governador Valadares E aí E aí Olha, mais um no G7 da cometa de Rio de Janeiro para Belo Horizonte. Mais um Gardenia, esse de Campinas. E chegando a série 15 da cometa. Vamos ver. Olha só gente, esse é de São Paulo para Belo Horizonte via Campinas. Mais um Presidente de Ipatinga para Belo Horizonte. E esse é de Série Tudio, Novo Cruzeiro. E logo mais tem um Gontinho chegando ali. Esse aí, vamos ver. A letra dele está trocada. De Pirapora para Belo Horizonte. É, Dado e São Geraldo. Aí gente, mais um Transnorte de Montes Claros para Belo Horizonte. E Gontijo, Governador Veladares para Belo Horizonte. Também um Viação Sambra. De Congonhas para BH. E um Buscar da Gontijo de Mantena para BH. E um Buscar da Gontijo de Montes Claros para BH. O trânsito aqui complicou hein. E aí, gente, mais um Neo da Cometa. Provavelmente é São Paulo da Horizonte, esse Sete Lagoano, de Sete Lagos para BH, e esse útil aí, de R$2,30, de Rio de Janeiro. Olha, esse é scanner, isso é raridade. E Cometa, de São Paulo para Belo Horizonte. E mais um Dede da Útio, vamos ver, esse é de São José dos Campos para BH. E em seguida, de Gonchijo, vamos ver, de Uberaba para Belo Horizonte. E logo atrás, vamos buscar da Transnorte de Montes Claros para Belo Horizonte. E aí, gente, esse aí é a mota de Belo Horizonte para Monte... e para... Oxe! Campo Grande, Campo Grande. Falha no engano aí. E esse aqui, Montijo, Leito, de São Paulo para Belo Horizonte. E N10 da Sete Lagoano, vamos ver, de Itamarandiba para Belo Horizonte. E N10 da Sete Lagoano, vamos ver, de Itamarandiba para Belo Horizonte. E Santa Fé, de Ouro Branco para Belo Horizonte. Ali, olha, mais um Neo G7 da Gontijo. Tu é cego! Opa, falha no engano, é Neo G7 da Cometa. Desculpa o engano aí, gente. E São Paulo para Belo Horizonte, sai até 22h15. E esse aqui, vamos ver, de Nanuki para BH. Aviação sertaneja de Buritis para Belo Horizonte. Eita, quase que bate. E não para, Montijo, de Espinosa para Belo Horizonte. Sai das 17h. É, mais um Transnorte. É, gente, hoje é uma festa Transnorte, hein. Olha. Eita trem, hein. E dd da União, de Brasília é Belo Horizonte. Semi leito, leito câmara. Isso é chão, hein, gente. e Gontígio, de Belo Horizonte, para Vitória. Um é bem barco agora. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti